Olá pessoal, Aguinho Brutuato aqui, hoje é sexta-feira, estamos chegando na reta final da viagem, os preparativos já estão praticamente finalizados, ah, se você não está inscrito no canal, só se inscreva, curte, comenta, compartilhe, estamos juntos nessa missão, então, voltando, eu sei galera, consegui manter meus 140 quilos, difícil que esse calor é foda comer, vou empurrar a comida, hoje sexta-feira, 26 de março de 2022, agora é exatamente 11h30, já saí de casa 5h30 da manhã, dei uma aula 6, claro, comi aquele café monstruoso, fruta, também, o caramba, e já mandei uma panqueca aí no meio, hoje vou até comprar uma marmitona, porque não vai ter jeito, aí eu dei, dei uma aula 6, vou fazer esse caramba, esse exame de covid, tal do PCR, para viajar, tem que ter o exame, né, cobraram 200 conto, estava em cima da hora, não deu tempo nem de pesquisar, então, só Deus na causa, o povo roubando o povo, e, mas é beleza, ele sai com laudo, é, laudo não é, é, eu saio de esquema internacional, lá no PN, aí dei mais duas aulas, agora, estou indo dar uma entrevista na Rádio Jornal, até o próximo da academia aqui, Margaram meio-dia, agora é 11h35, olha, como eu estou vermelho, esse calor aí, o focinho está pegando fogo, bom, aí depois eu tenho que dar um pulo no banco, resolver os negócios lá, também tenho que fazer mais, mais coisas, é isso aí, depois, tem que dar um jeito de dar um tapa nessa barba, estou parecendo um monstro com essa barba, vamos lá, estamos nos finalmentes, aí hoje eu vou mandar um, um treino de, vou mandar costa e ombro hoje, com os exercícios muito específicos, vai dar certo aqui, vai lá, galera, então vamos aí, olá pessoal, Wagner Bortolato aqui, caricatura, os finalmentes aqui, hoje, vou fazer um treininho de, deixa eu pensar, ombros, 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 vamos dar um postulador de ombro também junto, para ver como é que é, o peito talvez, o que vocês acham, e os dois específicos, só para, passar em branco, e olha só o que eu vou tomar no pré-treino, olha, aqui tem um, um wheyzão monster, três scoop, só um whey, aqui tem uma creatina, uma beta-lamina, coloquei separado, porque a creatina é sabor, uva, tem um grande comprimidinho aqui, de, cabala firma, e o embina, mucona, e a bagaça toda, a caneca do Wagner Bortolato, ficou assim, na câmera, já está apagando, o trem aqui, olha, e o bruxo de maçã, para não passar em branco novamente, já comeu uma manga, esse vinho, uma manga, entendeu, 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 isso aí meu, pré-treino, manga, 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 estamos chegando, estamos chegando, está chegando, gente, hoje é sexta-feira, 5 de, março, fiz um vídeo, eu falei que hoje era de 26, hoje é 25, a viagem está chegando, vou treinar amanhã, 26, vou treinar, domingo 27, viajo, na noite de 27 para 28, foi-se honra, beijo no coração, e não se esqueçam de se inscrever no canal, prazo, aia, 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 Amém. Amém.